Você quer vender mais na Black Friday desse ano e nas próximas Black Fridays também? Então vem comigo que nesse vídeo eu te conto como chegar lá. Eu sou o Alexandre Nogueira, sou o fundador da Universidade Marketplace. Nós somos hoje a maior consultorinha em vendas em Marketplace de toda a América Latina. Pessoal, não se esqueça também de dar o curtidinho no vídeo, compartilhar, mandar para quem você conhece e que quer vender mais online. Não se esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho para que você seja notificado quando a gente postar algum vídeo por aqui. Porque a gente está sempre postando conteúdo de qualidade para você vender mais online. Logo no início eu já quero pedir uma coisa aqui. Anota o que a gente vai conversar nesse vídeo, dá uma refletida aí do teu lado. Não entra na Black Friday sem usar as informações que eu vou compartilhar hoje. Nenhum feriado, por melhor que ele seja, está para vender. Deve ser encartado sem o preparo necessário. Então vamos lá, falar sobre o objetivo para você vender mais e qual estratégia você vai utilizar. Definir o seu objetivo para essa Black Friday é o primeiro passo para você vender mais no Marketplace. Nessa data que é muito esperada dentro do ano, tem vários, vários tipos e motivos que podem te levar a vender mais. O primeiro é o mais famoso, é a queima de estoque. Eu tenho falado bastante dele. É quando você quer zerar um produto que está no estoque, que ele está parado ali dentro, ele vai vencer, ele não teve desempenho desejado. O segundo motivo é alavancar as vendas. Você quer continuar crescendo no Marketplace e quer aproveitar essa data para isso. O terceiro motivo é a consolidação. Sua empresa já vende, mas ela ainda não rompeu níveis muito maiores, muito altos. E você quer consolidar, puxar vendas clientes para que você possa usar da continuidade do teu negócio. E por último, a empresa que já está consolidada e que ela só quer ter um mês melhor do que o mês anterior. Crescer 10%, 15% ali subindo um pouquinho. Então nenhum desses motivos são errados. Você só tem que avaliar qual se encaixa melhor dentro da perspectiva estratégica da sua empresa. Todos eles aproveitam muito bem a data, porém com objetivos diferentes, focos diferentes. Por isso que a gente começou falando sobre os objetivos. Porque somente com isso, na tua cabeça, você vai conseguir acelerar e ir para os outros itens da estratégia da Black que a gente vai citar. O objetivo vai te ajudar a escolher melhor o Marketplace, para você apostar as ofertas que você tem que fazer e os produtos que você vai escolher. Com o objetivo definido, é a hora de escolher os canais que você vai atuar nesse processo. Então leve em consideração o seu desempenho de venda em cada Marketplace. Um exemplo, se você já vende muito em um e menos em outro, e a sua estratégia é alavancar as vendas, talvez apostar no que você vende menos, como o crescimento pode ser interessante, mas você também tem que entender que você é mais relevante no outro. Se você quiser queimar estoque e você já vende melhor no canal, talvez ali ele vá gerar melhor, porque você tem mais relevância. Então observe muito, porque o seu Marketplace tem que estar atrelado à sua estratégia. Outro ponto importante, se você está tomando uma ação de queimar produto para ter caixa, você tem que escolher um canal que tenha um repasse rápido. É importante escolher os Marketplaces certos para o seu esforço logístico também, e operacional dentro do momento. Porque se você quer dobrar, se você quer triplicar, você tem que conseguir atender essa demanda sem capotar, como a gente diz. Isso eu estou falando da sua reputação, controle de estoque, tempo de envio, fluxo logístico. Então pode ser que você não escolha produtos que te atrapalhem a ter volume, ou Marketplaces que sejam muito complexos para você hoje na parte logística. E você pode escolher, por exemplo, acelerar no Fulfillment. O próximo ponto é estudar os concorrentes, porque isso ajuda muito. A gente tem que fazer um estudo de mercado atual, e comparar com a última Black, que a gente estava no momento pandêmico, mas saindo um pouquinho disso. Então é importante você olhar a curva do seu concorrente. Agora é o momento de escolher os produtos para você vender na Black Friday. Você percebe que é uma construção? Não adianta simplesmente você colocar produtos a preço de banana, e achar que isso vai fazer vender muito. As suas atitudes têm que ser baseadas em estudo de mercado, percepção e momento do teu negócio, e assim a gente vai diminuindo o erro. Por um objetivo de queima de estoque, nem tem muito o que escolher, né? São os produtos que você quer se livrar. Se você está olhando ali atrás, você fica com aquele sentimento de corno, que você quer mandar ele embora. Então, para alavancar, já é diferente. Você precisa escolher produtos que vendam bem dentro da tua empresa, e com esse desempenho no teu produto também, baseado no mercado, no que está acontecendo. Você precisa focar em produtos que estão em alta, que sejam tendências, porque você quer crescer rapidamente. Nos últimos dois objetivos que eu citei, né, que seriam a consolidação e o consolidado, você tem uma escolha de mix baseado em pesquisa de mercado. A primeira, a consolidação, você quer crescer rápido. Curva A e itens que vendam bem. Consolidado, tá? Você vai escolher produtos normalmente de curva B e C, onde você tem mais margem e você não vai perder a margem dos seus produtos principais da curva A. Então, é muito importante que você selecione os produtos. Com os produtos também, eles têm que estar atrelados ao desempenho que você tem no Marketplace, para que você possa vender mais. E se você quer saber mais sobre a Black Friday nos Marketplace, acessa a nossa playlist aqui no canal, aonde tem mais vídeos sobre esse assunto, que vão te ajudar muito, tá? Eu vou deixar aqui nos cards também, para você poder dar uma olhada. E se você quer descobrir como vender online e ter o suporte necessário para a sua empresa, eu deixei um link aqui embaixo na descrição, para você vir bater um papo com a nossa equipe, explicar o teu negócio e a gente entender como podemos te ajudar, tá? Porque a gente trabalha hoje com muitas empresas e pessoas que querem acelerar a sua vida e os seus negócios dentro do mundo online. São mais de 270 empresas em consultoria hoje, e mais de 2,5 bilhões de reais em faturamento só entre os nossos alunos e clientes da consultoria anualmente. Vamos acelerar na Black e até mais!